O Corinthians pagou esse preço. Além de ter sido garfado, essa do Corinthians é vergonhosa. Há muito tempo não vê, porque não foi um lance. Quando é um lance, o cara não viu. Nós, brasileiros, vocês da televisão, até mostraram um ângulo que mostrava que o juiz está coberto no pênalti e tal, mas espera aí, o gol do Romarim é um assunto anormal. Bom, contra o Corinthians foi muito claro, porque os erros, eles não são absurdos. Não são erros, são tão grotescos que é motivo de chacota. Aquilo ali que passou no Corinthians é anormal.